Se você conhece o verdadeiro Evangelho de Cristo, você tem motivos de sobra para adorar ao Senhor em forma de canções. Se você reconhece que você foi salvo da ira de Deus, que você foi liberto dos seus pecados, se você sabe que Deus enviou o seu único Filho para te salvar, para morrer em seu lugar, se você reconhece que a graça te alcançou, você tem motivos de sobra para louvar ao Senhor. Mesmo se você estiver passando por alguma tribulação, por alguma perseguição, lembre-se, não deixe que os sofrimentos tirem a sua alegria, porque a sua recompensa será dada nos céus. Lembre-se que seu nome estará escrito no livro da vida. Lembre que Deus é soberano, lembre que Deus tem cuidado de você a todo momento. Então, por isso, ao invés de você reclamar, que você possa louvar ao Senhor, em espírito e em verdade, porque nós sabemos que louvar não é apenas cantar. São coisas diferentes, como nós mencionamos aqui em vídeos anteriores. Que você possa louvar de uma forma verdadeira, uma forma de adoração, lembrando daquilo que Deus fez e que Deus faz em sua vida. Que você seja uma fonte de alegria inesgotável para dar honra e glória ao Senhor. Amém? E eu peço a Deus que Ele venha te abençoar agora nesse final de ano, no novo ano que se inicia, que você possa ser uma fonte de alegria para adorar ao Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, se você estiver vendo este vídeo no Facebook, que você possa compartilhar, que você possa marcar os seus amigos. Se você estiver vendo este vídeo pelo YouTube, você possa se inscrever no nosso canal, que você ative as notificações para receber vídeos que realmente visam o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Acácia Freire, eu faço parte do Ministério Evangelho em Canções, e o tema do vídeo de hoje é Alegria Inesgotável no Louvor.